Tumba, uh, tumba, uh, tumba, lê, tumba, lê, tumba, uh, tumba, lê, 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 tumba, 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 tumb Tem que ser tipo assim, tá ligado? Tó, 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 acelerado sem dó Tó, 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 na fuga é o faraó Tó, 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 acelerado sem dó Tó, 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 na fuga é o faraó O faraó tá de R1 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 Tá travadão, tá travadão O faraó tá travadão Tá travadão, tá travadão O faraó tá de R1 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 O faraó tá de R1